É isso aí amigos de casa, aqui ó, panelaço começando com essa figura aqui, o grão mestre dos cozinheiros do chef Alex Atala, que meu, hoje o cozinheiro sou eu, ele vai comer minha comida, beleza aí Alex? Beleza, obrigado por ter vindo. Tá aqui no panelaço, ser um dos primeiros. Caramba hein cara, você é a minha vítima hoje cara, e ó, e aqui o negócio é vegetarianismo total cara, aqui não tem, não entra carne, tá ligado? E hoje você vai comer aqui uma muqueca vegana. Gente, leite de coco, dendê, dendê, ok, alho, soja, tomate, cebola, muito coentro, muito coentro, alho, pimenta a gosto, pimenta do reino, e mistura tudo. Enquanto você pega e corta tomates pra mim, em rodelas, em rodelas, em rodelas, eu quero a faca de serra, eu quero a faca de serra, velho, é isso aqui ó. Eu vou, eu vou torcer, eu vou torcer a soja ali na, ali na, na, na pia, tá? Vai escorrer. Tá? Vamos embora, vamos embora? Bora, bora, bora. Te corta aí que eu espremo aí. Ok. Eu, 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 eu te conheço desde quando, cara? Eu te conheci quando, em 84? Por aí, acho que antes, é, é, por aí, 83, 84. 84, quando você trabalhava no Rose Bombom, cara. Exatamente. Não tem pão em cima do Rose, pô, tem passagens antológicas, né? Nossa, que, que, que boi morar ali em cima. Não, cara, você conta assim, balada com o Didi Ramoni, com o Joe Ramoni no quarto. Nossa. Bom, todo mundo, Kid Kongo Powers, Luke's Interior, todos, todos os caras do Cramps, todos os caras do Econ Abundament. Cara, com os Cramps, cara. Com os Cramps, pô. Depois que meu amigo Alex aqui já picou perfeitamente, como um grande chefe que ele é, o Tomatica, que é mó pôr, pica tomate, né, meu? Aqui, ó, eu, aqui, vou picar as cebolas também. Toda essa cebola aqui, eu pico, eu faço isso aqui, eu faço uma rapidinho. Ah, aqui, ó, dá um, dá um burro. Aqui é nóis. É. No próximo panela, a história é minhas facas. Alex, o que eu vou ser, é, é, a... Bélgica, 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 vamos lá, vamos lá, Bélgica. Você é pintor na Bélgica, cara. Então, a história é o seguinte, Gordon, você lembra do Marco Leone? Lógico. O Marco Tatu? Eu e o Marco, a gente montou um bar, velho, que vai se chamar Notre Dame. Lembro. Aí o Marco caiu, né, velho? O Marco, é, tirou umas férias em Canis. E aí eu fiquei meio sem rumo na vida, né, velho? Aí não sabia o que fazer, né, ah, tinha que conhecer a galera que era lá da Bélgica, eu falei, ah, fui bombar o Marco na Itália, tinha a galera da Itália que eu conhecia, eu fui pra lá, precisava ganhar uma grande, precisava tirar um visto, né, velho? Não ficar, sair, não ficar clandestino da bagaça. Me falando que se eu fizesse a escola de cozinha, rolava o visto. Se eu fizesse um curso profissionalizante, aí tinha um maluco que pintava a parede com a gente pra fazer a escola de cozinha, eu falei, ah, quer saber? Eu vou nessa aí, né? Eu vou dar vários toques pro gordo daqui a pouco. O que que é? Qual o primeiro toque? Tá bom, eu vou falar várias coisas pra você. A primeira coisa é que, coentro, a gente tenta evitar de picar ele pequeno. Por quê? Tem muita antecedência, porque ele oxida, aí ele perde o aroma. Sério, meu? Então você consegue botar menos coentro se você picar menos na última hora. Deixa eu te falar, você viu que a gente fala de ervas da Provence? Já. E ervas finas. Já. Por que que tem essas veedagens? É muito simples. Ervas da Provence são as ervas que suportam cozimento. Você coloca desde o começo. As ervas finas são as ervas que não suportam cozimento. E se você colocar, elas somem. Elas somem, exatamente. Coentro é uma delas. Quando você não começa a cozinha, a menos que você use outra parte do coentro, que é se ele que é isso aqui. Que é o cabinho. Não, é a raiz. A raiz do coentro aguenta cozimento. Tá vendo? Não sabia disso, cara. Então a gente sempre pica menos e guarda. E na última hora, se você quiser fininho, você dá mais uma picadinha. Você põe uma camada de cebola, uma camada de tomate, o peixe ou a soja, o que você quiser. Um pouquinho de água, sal, deixa ferver. Ah, cozinhou, aí entra com os últimos ingredientes. Com leite de coco, com dendê. Por que que eles deixam só por última hora? Porque o leite de coco e dendê, se ferver muito, é mais fácil soltar o intestino. Da caganeira. Da caganeira. Então eu faço errado, então, pô. Não, faz mais fácil, é só isso. Agora sim, eu tenho um segredo que eu acho que você não tá ligado, cara. Que eu vou colocar algas aqui pra dar um gostinho de peixe. Pô, do caralho. E aí tem uma história que eu sempre gosto de contar pra galera, que é... Pô, neguinho, neguinho, às vezes é vegetariano porque fala que tem dó de bicho, né? É. E eu fico zoado dessa conversa. Fala assim, ah, eu não como bicho porque eu tenho dó. Ok, tem dó do bicho, mas pô, hein? E esse alimento é produzido de que jeito? Que jeito que foi pescado esse peixe? Que jeito que é produzida essa soja aqui? Velho, o Brasil é campeão mundial... De... De soja, né? O Brasil hoje não mata animais, esteriliza ecossistema. Então, bicho, se você tem dó da porra dos bichos, entende como é que é a comida que você faz. Eu não tô falando com outro vegetariano, eu já te falei, eu gosto de vegetarianismo. Mas é legal a gente entender essa cadeia do alimento. O que eu tenho dó não é da pessoa assistência alimentar lá do cara lá da fazenda mata o porquinho pra comer. Não, não, não. O que eu tenho dó é do consumo industrial da coisa. Gordo, eu vou fazer uma pergunta pra você aqui. Vamos ver se eu consigo te desenvolver um raciocínio aqui. Qual que é a maior rede social do mundo? Facebooka, caralho, não é? Erradíssimo. O que que é? Alimento. Alimento? Todo, quem conecta todos os seres vivos do planeta é o alimento. Bicho, se as pessoas não reentenderem essa relação aqui, ó, fodeu, velho. Esse lance aí que você... Essa polêmica que causou esse negócio de matar bicho que você tá fazendo aí, cara. Mano, deu uma polêmica enorme isso aí, cara. Sim, deu uma polêmica enorme. Agora, escuta, olha como é que é a vida. Eu vou primeiro contar a história, depois eu explico, ok? O Brasil fica todo mundo... É, o cara mata frango. Primeira coisa, a minha avó matava, a tua avó matava. Eu matei um frango uma vez. Uma vez eu matei um frango, velho. Antes, né, com a minha mãe, eu fui matar um frango, eu arranquei a cabeça do frango fora, velho. O frango saiu, se tem bateu, se pariu, não sei, pela cozinha inteira, cara. Eu fiquei traumatizado com a morte pro frango. Eu entendo essa coisa, porque pra comer o bicho, tem que matar o bicho. É lógico, lógico. Tem que matar o bicho, cara. Mas, Gordo, pera um pouquinho. Nada nesse mundo vai me explicar um bicho morrer e eu achar legal. Não é humano isso. Agora, a gente não é só inteligente, nós somos animais. A nossa condição de animal é comer bicho também, cara. A gente tem que se entender dessa maneira. O que eu quero te dizer é o seguinte. A minha avó matava, as nossas avós matavam galinha e salvava o pé, o pescoço, a asinha pra fazer canja, o fígado, a moela, o coração pra outras coisas. Cara, usava o bicho inteiro, usava até a pena pra fazer travesseiro. Eu matei uma galinha, não foi pra mostrar como é que mata galinha. Foi pra exatamente provocar essa reflexão. E deu tão certo que, porra, no mesmo ano eu fui capa da Time Magazine, 100 pessoas mais influentes do mundo e capa do Observer. Por quê? Porque a mensagem é que o Brasil não quis traduzir. O homem se distanciou tanto do ingrediente. Pô, Gordo, quantas pessoas conhecem um pé de cebola? Puta, ninguém, cara. De arroz. Ninguém, ninguém. Cara, ninguém. Então, o que acontece? Todo mundo olha isso aqui com merda. É. E não dá valor. E aí, no desperdício, vem todo o problema do negócio. Então, assim, existe hoje uma necessidade de uma reaproximação do homem com o alimento principalmente no seu primeiro estado, que chama vida. Deixa eu falar uma coisa. Eu também gosto de vegetariano. Eu também gosto... Um monte de coisas que eu imagino estão na cabeça desses caras que eles... Só que, assim, nós queremos a mesma coisa por caminhos diferentes. O que o mundo precisa aprender hoje é respeitar. Mas não vai aprender o mundo. Deixa eu tirar, cara. Mas tudo bem. Eu vou continuar sendo meio... Eu ainda sou um velho punk, velho. Eu não vou acreditar nessa coisa. Eu tenho uma história que eu vou falar o seguinte. Nós somos educados para sermos competitivos. Ok? Essa foi a nossa educação. E não colaborativos. Isso faz nascer a falta de respeito. Em vez do cara me odiar e eu odiar o cara, eu falo, pô, bicho, vamos tomar nossas atitudes por amor, não por ódio. É transformar. Isso é um bom ano. Mandela que falou. Ele gosta de conservação de atletas. Ele quer bicho vivo. Eu também. Vamos nos aliar para transformar. Como é que eu vou pegar um moleque que é vegano, que é não sei o que, straight edge, que briga comigo, que me xinga, que xinga a minha mãe, que quer que minha mãe tome um tiro na cara. Show. Eu era assim também, velho. A vida vai... A vida vai... Ele não é o único louco do mundo, velho. Ele não é o primeiro nem o único. Esse seminário aí você fez só aqui no Brasil? Você fez por aí, por aquele lado aí, velho? Não, esse em especial de Matagalinho eu só fiz em um congresso, que é na Dinamarca, que é o congresso mais conceitual. Deixa eu te falar, é um congresso de cozinha feito para cozinheiros, ok? Mas ninguém cozinha, ok? A ideia é o seguinte, é um congresso interdisciplinar para cozinheiros. Vem cientista, vem gente do mundo inteiro, inclusive cozinheiros, falar. Falar de conceitos, falar dessas coisas que nós estamos falando aqui. Abrir a cabeça da molecada. Gordo, a minha profissão, velho, era subemprego antigamente. E hoje em dia não, hoje em dia é pop. Cara, um cozinheiro hoje não faz só rango e fica escondido dentro da cozinha e tem vergonha da fardinha. Você anda aqui na Vila Madalena, você vai ver um monte de gente andando de cozinheiro. Mudou o status. Precisa reeducar essa galera. Quem sou eu para falar que vocês querem estão errados? Agora eu posso apontar o caminho certo. Ou os caminhos que eu entuo que sejam certos. Bom, agora pera aqui, deixa eu ver os caminhos certos aqui, meu. Então você falou que colocar a dendê antes da caganeira. Da caganeira. Então é melhor você colocar um azeite aqui primeiro para fritar? Exato, pouquinho, pouquinho, mas pouquinho. Não precisa botar muito não. Tá, pouquinho azeite para começar a fritar o alho. Azeite ou o óleo? Eu prefiro azeite, né, meu? Sim. Isso. Isso, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ó, tô aprendendo com o Alex, é meu. Bom, chegou a hora da verdade, vamos cozinhar aqui. Chega aí, meu. Vamos lá. Fogo alto ou fogo baixo? Fogo alto, fogo alto. Fogo alto, não é fogo alto. Vai começar fogo alto. É fogo alto. Depois a gente abaixa. Tá aí. Cara, assim, como é que é ter restaurante no Brasil, cara? Fala pra mim, meu. É difícil, né, Gordão? Assim, tem uma coisa, tem um lado, vamos falar, é difícil, é... O Brasil é um país muito caro. Então, assim, pô, é difícil, porque não é só assim, pô, a comida fica caro. Tudo é caro. Viver é caro. Então, empregar é caro. Num país que você... Que gerar emprego é uma necessidade, você tem uma legislação que, pô, não te ajuda muito, que não é... Viver num país que é hostil ao empreendedorismo não é simples e você ter restaurante ainda mais. Aí todo mundo fala, porra... Já começou um cheiro bom já. Não tem mão de obra, mão de obra no Brasil é uma merda. Aí eu fico puto. Aí não é verdade, velho. Assim, a mão de obra do Brasil, quando bem treinada, é... Uma das melhores, né, cara? É, deixa eu falar. Eu acho foda o brasileiro, ou as pessoas reclamarem da mão de obra brasileira, se conformarem de que um país é caro, vive num ano um ano. Agora você vê, assim, tipo, a culinária francesa, italiana, os caras cozinham pra caramba. Você vai, olha lá dentro da cozinha, quem é? Os cozinheiros, tudo nordestino. Tudo, é, vários, vários. Mas é uma grande maioria, cara. Os caras cozinham pra caramba, cara. Pra caramba. Mas é porque cozinhar também, gordura, assim, do cacete, é o seguinte, hoje em dia é meio moda, né? Então tem uma galera aqui, de classe média, outra de classe alta, que vai e começa a cozinhar, vai pra fora, faz uns puta cursos, trabalha nos puta restaurante e volta. E aí você tem o seu pia, que é o nordestino, que não sei o que, e aí você põe os dois pra trabalharem juntos, e aí, velho, vale a atitude, vale a experiência, tá bom? Esse é o lado que eu acho genial da cozinha, o quanto ela põe todo tipo de gente no mesmo patamar. E é do caralho, pelo seguinte, o moleque que morou fora do Brasil, que foi na escola, vamos fazer uma camada de cebola, velho? Exatamente. Então vamos fazer tipo... É isso aí. É. Camadinha de cebola, vamos botar mais aqui. Camadinha de cebola. Nossa, no centro aqui. Cebola no centro, de centro espírita? Tipo centro espírita. Eu adoro seu trabalho, falando, eu sou pai de santo, cara. Quem faz trabalho é pai de santo, cara. Você que chama diversão remunerada. Você sabe o seu como trabalho ou como diversão, cara? Bom, eu costumo falar que... Pô, eu acho melhor fazer tipo assim, faz a primeira camada de cebola, faz uma de tomate. Agora a gente vai dar de tomate. Tomate, tá aqui. Se a cebola já tá bom. Pai, agora não precisa ser tão estético. Isso aqui vai acabar cozinhando... Então a gente não põe o coentro agora, cara? Não. Não, nem fodendo, cara? Não, 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 não. Senão fica... Então é à toa. É à toa. E a soja, cara? A soja vai botar por cima disso aqui. Por cima de tudo? Exatamente. E depois vai mexendo tudo? Não, não, o contrário. Aí você vai cavocando assim, ela vai saindo em todos os... É, vai... É isso aí que eu faço, cara. Isso aqui é o legal. Vamos botar... Isso de... Joga aí. A alga primeiro. A alga. A alga alemãzinha japonesa. Só para ela ajudar a dar gosto. Agora assim, primeiro você montou o dom. Não, primeiro eu montei o na mesa, velho. Na mesa? Eu não lembro, sei não. Na mesa foi lá na... Foi em 1997, mais ou menos. Era um... Peraí uma mesa, a soja ainda foi da consolação. Não. Eu vou dar só a soja aqui, tá? Pode pôr. Na rua da consolação. Então era assim, era só eu e o cara que trabalha comigo, até hoje o Giovanni, meu subchefe. O cara que, para mim, é a melhor cozinha do mundo. O cara que, porra, devo minha vida para esse cara. Não só meu nome. Parcerácio, irmão. Era só nós dois cozinhávamos e a gente começou só nós dois e depois, obviamente, contratou mais gente. Mas era a cozinha pequenininha, uma mesa para 16 pessoas. Tinha mais duas mesinhas do lado. Uma bonitinha. Vamos botar mais alga. Alga? Alga. Vamos botar um pimentão aqui em cima? Pimentinha? Pimentão. Tem pimentão ali, cortado, picado já. Vamos jogar um pouquinho em cima. Pimentinha assim, ó. Por favor, por favor. Isso é lindo. Pimenta é vida. Mas eu costumo mais, assim, punha uma camada de cebola, punha, joga mais um pouco de sal. Você prefere jogar o sal depois? Não, a água, os legumes que eles cozinharem vão soltar a água. Sim. Então, na verdade, o caldo fica mais apurado. A gente vai botar um pouquinho de água, mas... Pô, meu, eu estou aprendendo. Meu, é isso que é, né? É muito bom aprender com o cara mestre, cara. Falou, meu, daqui a pouco vai ficar boa pra caramba essa moqueca. A minha já, de prego, já ficava boa. Agora com a dele aqui vai ficar ótima, cara. Porque vai ficar de mestre. Um pimentãozinho pra dar um cheiro. Aí a gente vai botar um pouquinho de água aqui e tampar. Sim. Vou botar o sal aqui, ó. E aí você vai jogando a água em cima de onde botar sal. Tá. Porque aí a água que vai espalhar o sal lá pra baixo. Olha só, cara. Olha só. Pode gravar, pode gravar tudo. Isso aí. Isso aí. Então é o seguinte, pessoal, vocês entenderam, cara? Se colocar o dendê antes, vai dar caganeira. A tampa é o seguinte, gordão. Vai ajudar com que os legumes que fiquem condensados aqui dentro, assim. Vai ajudar todos os sabores se envolverem melhor. Ah, é uma questão de sabor. Sabor e também ferve mais rápido. Beleza. Opa! Cara, tá muito saudável essa moqueca aqui, hein, meu? Olha, Fili, deixa eu esperar ver como é que tá de sal. Pô, eu acho que tá fraco de sal, hein? Eu acho que não. Não? Eu tô comendo que tá salgado. Se eu fosse, eu ia colocar meio quilo de sal essa parada aí, meu? Nós vamos botar leite de coco e dendê ainda, né? E mais pimenta? Não, acho que não. Não? Deixa eu ver. Fica bom. Já tá gostoso. Já que tá mesmo, cara. Ô, que mão boa, hein, cara? Cara, eu cheguei aqui... Trinta anos fazendo essa porra, caralho. Eu ia cozinhar pro cara aqui, meu. E o cara faz totalmente ao contrário do que eu ia fazer, cara. Eu já ia colocar aqui o dedê, o leite de coco de uma vez. Já ia fuder com tudo. Ia dar cagadeira em todo mundo. O cara já chegou aqui. Pera aí, eu abro pra você. Abre aí, tem um aí na mão? Eu tenho aqui o meu iPhone que tem, ó. Caramba, cara. Pode abrir mais um, então. Não tá. Pode jogar. Então põe o leite de coco antes do dendê, cara. Não, vai põe os dois. A gente só vai... Agora, vamos fazer isso aqui, ó. Dá uma balançadinha nela. Opa! Opa, o pau. Tá bom. Deixa aqui um minutinho. Vamos botar um fiozinho de dendê. Fiozinho? Eu ponho meio litro de dendê, cara. Vai pôr um fiozinho. Vamos botar um pouquinho só. Olha que delicadeza, cara. É. Agora, vamos botar... Vamos ver se você vai pôr um minutinho aqui. Não quer pôr um minutinho nenhum. Mais pimenta não, tá bom. Quer botar mais, você põe rapidinho aqui. Eu quero. Eu gosto também. Eu tenho umas pimentas aqui de... Então vamos nela. Se você tem uma mais forte aí, vamos... Eu adoro isso aqui, cara. Então põe. Vai essa aqui? Essa aqui, cara. As pirachas? Combina, combina? Combina. Então vai. Pronto. Pode fazer até econômico na pimenta. Então dá licença, hein, cara. Eu vi agora que eu comi o Alex na pauta. É influência sua, meu chapa. Influência sua, meu chapa. Eu vou dar aquela fileirinha agora. Vamos dar uma choxadinha aqui só pra... Não é legal dar uma virada nela agora? Não. Ainda não? Não, não precisa. Não? Não. Mas tudo é, tá tudo ao contrário do que eu faço, cara. Eu tô aprendendo muito com você aqui hoje, cara. Deixa eu te contar uma história. O que acontece aqui é que o líquido, a gente acha que tá parado. Mas na verdade, ali dentro tá tudo misturando. Tá tudo misturando, né? E pra ficar mais grosso, Alex? Pra quem quiser, você pode botar sempre um pouquinho de farinha, mas gordão eu não gosto não, cara. Eu prefiro, assim, pra quem gosta de molho mais denso, mais grosso, deixa eu te falar. Você tem vários caminhos. Você pode botar farinha, funciona. Você pode botar gelatina. Gelatina? Gelatina, gelatina ajuda a espessar bem. Gelatina de morango? Nossa, no caso... Gelatina sem sabor, né, irmão? Caramba, mano. Se o cara for vegano e não gostar, tem um produto chamado agar agar, que você vai, bate e coloca aqui no... É uma gelatina de alga. Também é bem legal. Também é melhor, né, meu? Ou então é o seguinte, ter menos pressa, aí você trabalha com o fogo mais barra, com a panela destapada, com o fogo mais baixo, e aí deixa cozinhar mais tempo. Agora, essa viagem sua de misturar sabor brasileiro com sabores, onde você foi buscar isso, cara? Como você foi descobrir essa... Efeito residual. Efeitos residuais. Da droga consumida na adolescência. Pô, meu irmão, você vai estudar isso em livro, cara? Qual é que é a sua? Não, na verdade é o seguinte, Gordô, é que nem música, velho. Quanto mais você escuta, quanto mais você toca, maior o teu repertório. Na comida é a mesma coisa. Agora, o último toquezinho, que é isso aqui, ó. Tá pronta já? Tá linda. É, já é. Vou tampar um pouquinho aqui, Gordô, só enquanto a gente vai servindo aqui, só pra esse coentro terminar de soltar o aroma dele. Pessoal e Alex, a nossa moqueca tá pronta, cara. Tá pronta, vamos ver. Vamos ver? O que nós fizemos? Voilá! Voilá! Ih, cara, olha que delícia, meu. Pessoal, o cheiro tá bom, hein, cara? Não parece nem um pouco a minha moqueca velha, cara. Parece a sua moqueca. Agora tá... Cara, o cheiro tá ótimo, cara. Não, o sabor tá bom também. Vamos comer? Vamos, por favor. Gordô, você quer comer um monte o prato, né, velho? Eu quero, vê como é que você faz. Deixa eu te falar, deixa eu te falar. Aqui tem uma limpar no prato. Deixa eu te falar um bichinho que caiu aqui, velho. Não é um bichinho isso aqui. É vitamina... Não, não é um... Um? Qualquer coisa. É. É uma pulga. Agora eu vou botar atrás da orelha aqui, velho. Pronto. Seguinte, Gordô, eu não vou fazer prato bonitinho. Eu só servir a comida que a gente serve em casa pelo seguinte, velho. Duas coisas. Primeiro, porque, porra... Velho, eu trabalho com técnica. Mas, cara, eu tenho que comer com emoção. Pô, é muito legal... Comer com cara gente boa do meu lado uma comida ruim. Deu comer um puta prato legal com penteiro do meu lado. Aí, outra coisa, Gordô, é o seguinte. Hoje em dia... Olha só, pessoal. Hoje em dia, galera... Eu vou botar um pouquinho de caldo aqui do lado. Eu gosto de caldinha assim, porque vai molhando o arroz, tá? Caldinha e bochecha. Você fala pra dona Vivi que eu fiz com muito carinho pra ela comer depois, hein? Que ela tem que comer. Tinha que mandar foto e botar no Instagram depois. Escrever, não deu caganeira. Não deu caganeira. Porque as outras que eu fazia realmente era um pouco pesada, né? Demasiado pesada mesmo, cara. Então, assim, aí fica levinho. Você viu, gordo? Opa. Golfo, falca. Pô, Gordô, me fala uma coisa. Tua cerveja é boa? Ah, cara, é. Pô, eu duvido. Vamos ver se é. É só ele, cara. Olha lá. Ih, cara. Olha lá. Tempero especial do chefe. Peraí que eu sirvo você, meu. Pô, aqui é um... Isso aqui tá ligado, né? Tem que colocar assim, bonitinho. A cerveja do João Gouro ganhou o prêmio de rótulo, cara. Mas aqui ganhou o prêmio mesmo de medalha de ouro foi a cerveja. Crucificados pelo sistema. Que você tem ali que eu te dei de presente, cara. Tá bom, caralho. Tá? E essa aqui tá lá. Saúde que eu não vou beber, não. Porra. Sucomenta aí. Boa, né? Tá caralho. Muito boa. É de trigo. Mas vamos lá, ver se ficou bom mesmo esse negócio aqui. Ficou melhor que a minha. Porra, meu. O cara é bom mesmo, cara? É bom mesmo, cara? Sem agressividade, suave, digestivo. Cara, comer bem é fundamental. Ih, pô, de transformação. Caralho, filha da puta. Eu quero filha da puta, cara. Desgraçado, cara. É um bagulho bom, cara. Ficou bom mesmo. Faltou uma parofa da Palmirinha. Parofa da Palmirinha. Faltou a Palmirinha. Você conhece Palmirinha? Pessoalmente? Conhece figura, gente boa. Eu queria levar ela lá no restaurante seu, cara. Vou combinar, sabe? Posso contar isso? Sério, ela tá... Eu tô devendo uma... Eu já convidei ela várias vezes pra ir lá. Ela não foi ainda. A maior tia diazinha, tadinha. Uma gente boa, cara. É, mas ela falou. Uma vovózinha linda, cara. Uma vovózinha linda, cara. Hum, uma palofa ficou melhor ainda, puta que pariu, cara. Bom, bom. Então, unindo as forças e a minha intuição de cozinheiro, mais a técnica de um dos melhores chefes do mundo aqui, deu uma moqueca... Desculpe, fico fodida, cara. Sério, Alex, muito obrigado por ter vindo aqui. Dessa aula pra mim aqui. Eu tô começando agora, porque eu não passo de um bastardo, sabe? Você, como cozinheiro, é um grande cantor de punk rock. Cara, eu até que eu cozinho bem, né? Eu cozinho bem. Porque pra minha família, minha família ama minha comida. Eu tô entrando nesse mundo agora, então com você já aprendi já que como se fazer uma verdadeira moqueca mesmo. Porque a minha moqueca era terrível, né? Era boa pra caramba, mas, pô, o pessoal saia mijando pelo cu, entendeu? Então agora eles não vão mijar mais pelo cu, cara. Graças a você. Agora deixa eu te falar uma coisa. Olha, Gordão, eu queria primeiro agradecer aí, camarada de muitos anos. Legal pra caralho estar junto com você. Porra, minha vida hoje em dia é de restaurante, então, porra, infelizmente a minha vida social tá muito em volta de quem vai me ver, quem vai comer comigo lá. Eu acabo não tendo essa oportunidade de sentar com camarada e curtir isso aqui. Pra galera que é vegetariana, vegana, da Estreze Ed, que me odeia. Velho, vamos junto. A vida é melhor. Vamos entender as diferenças, vamos pôr. E eu vou falar pra vocês uma coisa, eu espero que toda vez que eu tiver errado, eu tenha a humildade de aprender e reconhecer meu erro. Então, se o dia eu errei aí, galera. Alex, obrigado, cara. Obrigado, você, Gordão. Rango tá 11, maravilhoso. Caralho, velho. Eu tô tomando um curso de rango, meu. Hum! Semana que vem eu volto com mais um panelaço. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.